Evaldo de Oliveira, Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, produtor rural, eu apoio Jair Bolsonaro, presidente de 2018. Meu nome é Adilson Lima, sou representante de vendas aqui em Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, e apoio Bolsonaro para 2018. Meu nome é Edson Ronald, sou de Laguna Carapã, produtor rural, e eu apoio Bolsonaro para 2018. Eu, terceiro sargento João Zito José da Silva, comandante de Laguna Carapã, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, apoio incondicionalmente Bolsonaro para presidente, tanto eu como eu. Meu nome é Adilson Lima, sou produtor rural, moro em Laguna Carapã, e apoio Bolsonaro para 2018. Eu, cabo PM Godin, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Laguna Carapã, apoio Jair Bolsonaro para presidente em 2018. Eu sou o Carlinhos Boveda, eu e minha família, estou em 2018, com Bolsonaro para presidente. Osmar Carlesso, produtor rural, empresário, moro em Laguna Carapã, apoio Bolsonaro para presidente em 2018. E certeza da vitória. E vamos nessa! Meu nome é Diego Rafael Balta, sou vendedor agrícola, produtor rural, e eu apoio Bolsonaro em 2018. Tamo junto na campanha. Meu nome é Nelcio Russo, sou produtor rural, moro em Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, e apoio Bolsonaro em 2018. Jones Marcarlesso, morador de Laguna Carapã, agricultor, e apoio Bolsonaro em 2018. Tamo junto! Eu sou Paulo Chaves Aquino, de Laguna Carapã, trabalhador rural, e apoio Bolsonaro em 2018. Eu sou Antônio Matoso, moro em Laguna Carapã, M.S., apoio Bolsonaro em 2018. Sou produtor rural, moro em Laguna Carapã, M.S., e apoio Jair Bolsonaro para presidente. Sou Reinaldo Barbosa, moro em Laguna Carapã, M.S. Mato Grosso do Sul, pecuarista, apoio Bolsonaro em 2018. Sou engenheiro agrícola, nome Moro, e eu vivo em Laguna Carapã. 2018, para presidente, estamos com Bolsonaro. Meu nome é Gustavo Carlesso, sou de Laguna Carapã, sou estudante e apoio Bolsonaro em 2018. Sou Gabriel Lima, de Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, estudante de agronomia, agropecuarista, e estou com Bolsonaro em 2018. Rodoaldo Garlet, agricultor em Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul. Bolsonaro, tamo junto! Meu nome é Ezequiel Martins, sou produtor rural aqui em Laguna Carapã, sou a favor da família, do direito de posse e da honestidade. Meu voto é Bolsonaro em 2018. Meu nome é Wander Henrique, sou engenheiro agrônomo de Laguna Carapã e eu apoio Bolsonaro para 2018. Eu sou engenheiro agrônomo de Laguna Carapã, mato Grosso do Sul. Todo mundo é HELP, hoje seis mil eo finalizando seu dinheiro.